Acabei de carregar aqui, anunciado o Macaíba, vou subir o topzinho bravo aqui agora, um 3.18. Trêle reduzida, tá acesa aí no painel, indicando que tá reduzida. Essa curva aqui já vem de segunda, eu reduzo ele pra sair lá quando eu carrego, aí boto o segundo ali embaixo, porque tem uns buracos ali eu vim devagarzinho na primeira mesmo. Não botei em segunda não agora não, mas geralmente eu boto a primeira nele aqui, do lado desse tudo aí, boto a primeira e termine de subir o top na primeira. É só administrar a rotação aqui ó, vou deixar ele subir na baixa, não vou dar uma carga total nele não. De manhã eu botei pra subir na faixa verde ele subiu, vamos ver agora, eu tenho que ser optado. A medida que a ladeira for ficando mais brava, eu vou apertando um pouquinho mais, pra ele manter a rotação. Ele caiu um pouco, eu empurro um pouquinho o pé. Segura a rotação nessa faixa aí, pra eu sentir que ele quer se calar, eu empurro o pé um pouquinho. Se você der a carga todinha de uma vez, não é muito bom não, principalmente carrega eletrônica. O que eu já tá descampando já. Descambou, olha só. Filhar a redução. E beber a redução, vamos embora.